Salve, salve rapaz e rapaziada, salve malta. Acabamos de chegar aqui em Porto Muniz, no restaurante Polo Norte e vamos comer aí um peixe espada com banana. Comida tradicional aqui da Madeira, um peixe espada com banana. Então vamos experimentar essa culinária aqui da Madeira, top de linha, estamos no restaurante. O restaurante está lotado, vamos estar pedindo aí peixe espada com banana, vamos estar provando. É uma das comidas aí tradicionais da Madeira, demorou? Tamo junto e vamos que vamos. Salve, salve rapaz e rapaziada, salve malta. Chegou o prato aqui, olha, olha peixe espada com banana, olha aqui, que top. Vamos experimentar aqui. Vamos experimentar aqui esta culinária da Madeira. Demorou? Depois eu vejo se tá bom ou não. Tamo junto, segue o plano e Deus o comando sempre, galera. Partiu! Bom, vamos lá, vamos ver se tá bom. Peixe espada com banana, hein? Vamos degustar aí, vamos ver aqui o que que tá rolando. Thank you, thank you. Thank you. Vixe espada com banana, galera. E uma batatinha, ó. Maravilhoso. Muito bom. Ó, uma brisa. Aqui o refrigerante daqui é brisa da Madeira. A brisa de maracujá, ó. Saúde! Muito bom. Realmente, muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Olha como, olha como que é. Ó. Peixinho, batata. Ó. Muito bom. A banana com peixe e a batata fica um sabor muito gostoso. Então é isso, galera. Vou comer meu peixinho. Depois a gente vai ver algumas piscinas naturais aqui de Porto Moniz. Demorou? Então já sabe, né? Tamo junto. Segue o plano. E Deus no comando? Sempre. Partiu. Salve, salve, rapazes. Finalizamos aí. Finalizamos aí. O peixe espada com banana. Tava uma delícia. E agora, olha o que a gente vai comer. Um pudimzinho pra dar aquela finalizada. Hã? Sobremesinha, né? Mereço, né, galera? Pudimzinho. Pra finalizar com chave de ouro. Hum. Um espetáculo. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou lá nas piscinas de Porto Moniz. Vamos conhecer as piscinas naturais lá. Vou dar uma volta por Porto Moniz. E também, galera. Não deixem de se inscrever no canal. Dá uma fortalecida lá pra nós. Deixa comentário pra mim. Eu respondo todo mundo sempre. E o canal vai bombar de vídeo. Porque eu tô com muito vídeo pra postar. Muito vídeo da madeira. Então, fiquem ligados. Que vai ter vídeo duas, três vezes na semana aí. Demorou? Muito conteúdo pra todo mundo. Só lugar lindo. Imagens como drone. Tá fantástico. Demorou, galera? Tamo junto. Segue o plano. E Deus comando sempre, galera. Deus comando sempre. Partiu. Salve, salve, rapazes. Rapaziada, acabamos aí de rangar. Como vocês podem ter visto. Nossa, tava maravilhoso. Nossa, que comida gostosa, gente. Saborosa. Tá uma delícia. Uma delícia. Pessoal, agora a gente vai conhecer as piscinas naturais aqui de Porto Moniz. Que é uma loucura. Esse lugar aqui é lindo demais. É lindo. Eu só vou fazer... Vou dar um 360 aqui, ó. Pra vocês verem. Olha aqui. Olha que coisa linda esse lugar. Olha. Lugar fichinho. Olha aqui.